O segundo filme do Gato de Botas tá chegando em janeiro, nos cinemas brasileiros, e ele tem uma premissa muito legal. A premissa é de que gatos têm nove vidas, e por ter nove vidas, eles acabam se arriscando em aventuras demasiadas. Pelo menos esse é o caso do Gato de Botas, que morreu oito vezes e agora tá tendo que lidar com aquele dilema que todos nós mortais passamos diariamente. Tem que se cuidar, não vamos viver grandes aventuras, porque, enfim, o fim da linha pode chegar a qualquer momento. Entretanto, quando eu fiquei sabendo da sinopse desse filme, me veio um bug mental, porque desde criancinha eu ouvia falar que os gatos têm sete vidas. E daí vem um filme e fala que são nove, parece que tem uma diferença cultural. Tem países que dão sete vidas pro bichinho, tem outros que dão nove. Pelo visto, o Brasil não foi tão generoso assim com os bichão. É óbvio que gatos, na vida real, têm apenas uma vida, e eu quis pesquisar mais pra entender de onde veio esse boato, e dar uma olhada no que eu achei. Segundo o site Pets, essa lenda, ela pode ter sido criada pelo fato de que os gatos, eles costumam pular muito de árvore em árvore, telhado em telhado, e às vezes eles acabam caindo. E mesmo caindo, eles não se machucam, sabe? Ou pelo menos não morrem, que convenhamos, já é uma grande vantagem. E isso acontece por conta da anatomia do corpo dos gatos, porque aparentemente eles têm uma densidade baixa. Pelo menos é isso que o site tá falando, já que a área do corpo do gato é muito maior do que o peso dele. Então, ele meio que consegue absorver os impactos e não se machucar tanto. Então, por isso que veio essa ideia de tipo, meu, esses bichos não morrem. E como eu tinha falado pra vocês, essa questão de variação do número de vidas, nos países de cultura árabe, eles contam a lenda de que gatos têm apenas seis vidas. Ou seja, no mundo todo, cada um dá a quantidade de vidas que quiser pro bichano. Interessante, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Um beijo pra você, tá? E já que você tá no celular o dia inteiro, desliga um pouco e vai beber um copo d'água? Pelo amor de Deus, tá parecendo um camelo? Eu, hein?